Aqui vem o Boom Shakalaka! O que é esse vídeo aqui? Ele é uma mini retrospectiva de tudo o que aconteceu nessa temporada 2019-2020, mas não do lado basquetebolístico, não do lado NBA, não do lado resultados, não do lado... Milwaukee Bucks teve a melhor campanha, mas caiu nas semifinais do leste para Miami Heat, que chegou às finais contra o time de melhor campanha no oeste, os melhores jogadores foram tais, não, não é por esse lado. E pelo lado vavo da história, né, porque essa temporada aqui foi possivelmente a temporada que eu mais me envolvi emocionalmente até hoje. Estou falando de Boom Shakalaka, que é onde vocês estão assistindo esse vídeo aqui, estou falando de Big Shot Pod, que é o podcast que eu gravo semanalmente, estou falando de participações em vídeos de outros canais, em participações em podcasts, e principalmente a minha parceria com o NBA Brasil, né, nessa retomada da NBA, desde que a bolha começou. Eu fiz muitas coisas legais com eles. Para quem não sabe, não acompanhou, eu fui comentarista de vários jogos no NBA League Pass, na retomada da bolha. Foram 14 jogos, se não me engano. E alguns jogos bem bons. Eu peguei o jogo daquele triple-double maluco do Luka Doncic, numa vitória do Mavericks em cima do Kings na prorrogação. Eu peguei um jogo de 60 pontos do Damian Lillard. Eu peguei o jogo que o Valanchunas e o Jamorant conseguiram triple-double no mesmo jogo, que foi o último dos oito City Games do Memphis Grizzlies, né, eles precisavam vencer para ir para o playing tournament. Enfim, eu peguei vários jogos legais. E agora, durante os playoffs, eu estou fixo no NBA 2.0, que é o programa ao vivo no YouTube da NBA Brasil. A gente começou a fazer ele ainda bem antes das finais. E agora, nas finais, a gente está tendo um programa antes de todos os jogos, né, um pré-jogo antes de todos os jogos, uma hora e meia antes. Para quem está assistindo esse vídeo na hora que ele saiu, dá tempo de ver o NBA 2.0 de hoje, domingo, que vai começar às sete horas, né, uma hora e meia antes do jogo. Então, não percam. No Bunchakalaka foram 120 e poucos vídeos desde que a temporada começou. E é um recorde absoluto aqui no canal, mas é por um motivo diferente, que eu acredito que não vai acontecer novamente, né. Primeiro porque a temporada durou um ano, ela foi de outubro a outubro. Logo, eu faria mais vídeos durante a temporada. E por causa da pandemia, obviamente, né. Isso fez eu ficar em casa há mais tempo. Eu ficando em casa há mais tempo, eu acabei fazendo mais vídeos. Durante muito tempo, eu fiquei fazendo vídeos de dois em dois dias. E que nem vocês sabem, ou acho que sabem, eu meio que faço tudo sozinho, né, no Bunchakalaka. Eu tenho a ideia, eu faço o roteiro, eu gravo, eu edito, eu escrevo a descrição, eu publico o vídeo, eu faço o thumbnail, que por sinal é o meu ponto mais fraco do canal, né, o thumbnail, que eu sempre faço por último e eu já tô com... eu já tô com preguiça de fazer. E eu faço a divulgação também, né, nas redes sociais, que também é um ponto que eu preciso melhorar. Muita gente que me conhece nem sabe que eu tenho um canal sobre basquete. E, cara, isso cansa, isso cansa, isso cansa. E eu fiquei, esse ano inteiro, essa temporada inteira, eu fiquei muito focado nisso, principalmente porque meus compromissos com a Fresno diminuíram muito, né. Eu sempre tive muitas viagens, muitos ensaios, muitas gravações, muitos shows, mas devido à pandemia, você tá tendo bem menos coisas pra me ocupar com a banda. Então, o que eu quero avisar aqui pra vocês, é que nas próximas semanas, eu vou dar uma folga pros vídeos, tá? O canal existe há quase quatro anos, e eu acho que eu nunca fiquei mais do que quatro ou cinco dias sem lançar um vídeo. Eu vou tirar uma folga nos vídeos, eu tenho várias coisas que eu quero fazer. Nessa última semana, inclusive, eu não lancei nenhum vídeo. O único vídeo que eu lancei, que foi o da seleção da letra P, contra a seleção dos jogadores da letra P, contra os jogadores que começam com a letra L, vocês devem ter percebido pelo cenário que ele foi gravado há bastante tempo, porque aquele mesmo cenário, aquela mesma roupa, eu tinha lançado um vídeo há um mês atrás. E eu tava com esse vídeo guardado aqui pra quando eu quisesse soltar. Nessa última semana eu não gravei nada, não editei nada. Em setembro, inclusive, esse último mês foi o mês que mais teve views na história do Puxa Calaca, que eu mais ganhei inscritos. Foi um mês muito bem sucedido, e é um resultado desse esforço, que nem eu falei, eu lancei vídeo a cada dois dias, fazendo tudo isso que eu falei pra vocês. Mas eu quero... Eu preciso de uma pausa, preciso de uma respirada. Eu tenho outras coisas pra fazer, gente. Eu quero... Por exemplo, eu quero ler. E eu comprei esse livro aqui, eu acho que eu postei uma foto no Instagram, agora não vou conseguir, por causa que a luz tá... Não sei se dá pra ver aqui. Deixa eu ver se ele foca. Aqui, foi. Ele é o vídeo do... O vídeo... O livro do NBA Jam, que eu comprei. E ele é um vídeo... Ele é um livro... O cara que fala vídeo! Ele é um livro, como diria nosso presidente, um amontoado de palavras, sem nenhuma figura, né? Então, eu preciso de muito tempo pra ler esse livro. Gente, eu tô com um banho na minha cabeça, eu tô chamando livro de vídeo. Eu preciso de muito tempo pra ler, porque são muitas palavras sem nenhuma figura, né? E é em inglês. E tem outras coisas que eu quero fazer. Eu quero... o curso de italiano que eu iniciar 3 ou 4 meses fa. em futuro, eu faro anche un video in italiano. Quero acabar meu curso de italiano que eu comecei durante a pandemia. Me dá vontade até de escrever, gente. Eu quero voltar a escrever. Eu vou ter que escrever posts no meu blog antigo sobre assuntos aleatórios, que só eu leio. Eu não vou nem dizer o endereço pra vocês aqui. É um blog que eu tenho, sei lá, 20 anos, desde quando as pessoas só se expressavam por blogs. Eu tenho um filho pequeno. Tenho feito bastantes coisas com ele. Eu acabei de dar uma volta na quadra de 40 minutos. Minha esposa tá grávida. Vou ter outro filho que nasce em janeiro. O que mais? Eu quero voltar a fazer exercícios. Eu sempre fui um cara de jogar bola, futebol, basquete, duas vezes por semana, pelo menos. E na academia, quando dava. E durante a pandemia, eu praticamente não fiz nada. Quero voltar a fazer exercícios. Enfim, foi uma excelente temporada. Resumindo, uma excelente temporada muito divertida. Muito divertida. Fiz muitas amizades. Excelentes jogos. Mas cansou um pouquinho. Então, eu vou tirar uma folguinha nos vídeos, tá? Esse é o meu vídeo de hoje. Quanto ao jogo de hoje, boa sorte aos torcedores de Los Angeles Lakers e Miami Heat. Independentemente de quem ganhar, termos boas histórias. Se o Lakers ganhar, temos LeBron James sendo campeão pela quarta vez por três times diferentes. Se juntando a um seleto grupo, né? Que tem John Salley, Robert Orwee. E se o Lakers vencer, terá LeBron James e Danny Green. Ironicamente, né? Porque ele não meteu a bola que poderia ter sido a bola do título. Temos Frank Vogel se vingando do Miami Heat, né? Que eliminou duas vezes no jogo 7. O Indiana Pacers lá, em 2013, 2014. Se o Miami Heat ganhar, muitas histórias. Jimmy Butler, de toda história de superação. O cara tá metendo triple-double atrás de triple-double nas finais. Se o Heat vencer, ele certamente vai ser um MVP das finais. Temos Tyler Hero, o rookie sensação. Já é, já tá se tornando uma estrela da NBA. Temos as lesões do Miami Heat. Pema Debaio voltando a jogar depois de lesão. Temos Duncan Robinson, que era motorista de Uber até dois anos atrás. Mandando mensagens pra jornalistas, pedindo emprego. E hoje ele é um jogador fundamental no time do Miami Heat. Enfim, boa sorte aos dois times. Se tiver jogo 7, então vai ter mais um NBA 2.0. Uma hora e meia antes do jogo começar, né? O jogo vai ser às 10 horas da terça-feira. Se tiver, então, às 8 e meia. Então me assistam lá. E o Bunshakalaka, os vídeos voltam logo mais. Não é o final do canal, pelo amor de Deus, tá? É só uma folguinha. É talvez uma, duas semanas sem vídeo. Eu quero voltar a fazer umas lives de jogos clássicos lá na Twitch. Que eu parei de fazer quando voltou à NBA. E muito obrigado sempre a todos que me acompanham aqui. Logo mais. Mais vídeos aqui no Bunshakalaka. Tem o NBA 2.0 hoje. Se tiver jogo na terça-feira, tem novamente. Eu vou tentar fazer jogos clássicos. E aí eu volto com tudo, com energia totalmente renovada na próxima temporada. E com mais um filho, que vai nascer em janeiro. O segundo. Valeu, gente. Abraço pra todos vocês.